A Rua, aqui é Selene Diekat, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Aguadorada, terapeutolística, palestrante, oraculista, taróloga e hoje venho até aqui trazer mais uma meditação da série das meditações que compõem o livro O Oráculo da Deusa, de M. Sofia Marachinsky. Hoje a nossa meditação é sobre a deusa Nut. Nut é a deusa Kemética, a deusa egípcia, que simboliza o céu noturno, também conhecida como a Grande Profundeza, a abóboda celestial, que faz nascer o sol toda manhã e depois o devora outra vez à noite. Desaprovando o incesto cometido por Nut ao deitar-se com seu irmão Geb, a terra, o Deus Sol Ra, Deus Supremo, os separou. Nut acendeu ao céu, onde permanece, com seu corpo formando um arco de estrelas. Pintada dentro da tampa interior de um sarcófago, ela cuida do morto e o protege em sua jornada. Cada estrela na barriga de Nut é um dos nossos ancestrais abençoados. Deixo vocês agora com a meditação da deusa Nut. Meditação Ritual, o abraço de Nut. Você pode fazer este ritual como uma viagem de imaginação, ou como um ritual mesmo, se viver num lugar onde você se sinta segura ao ar livre à noite. Se optar pela viagem, reserve um horário e um local em que você não seja interrompida. Sente-se ou deite-se confortavelmente, mantendo a coluna reta e feche os seus olhos. Respire profundamente e solte o ar rapidamente. Inspire profundamente outra vez, mas dessa vez solte o ar bem devagar. Inspire ainda mais uma vez, bem fundo e expire com a lentidão de uma tartaruga. Inspire ainda mais uma vez, bem fundo e expire com a lentidão de uma tartaruga. Se optar por fazer este ritual, saia. Se estiver fazendo a viagem, visualize, sinta ou perceba a imensidão do corpo de Nut, Nut, o céu noturno, acima de você. Veja nitidamente a sua forma. Ela está sorrindo. Estende-lhe a mão, convidando você a aproximar-se. Ela aponta para o caminho de estrelas em espiral que começa a brilhar à sua frente. E você segue por este caminho. Agora, você está cercada pela imensidão de Nut. Ela espera e você continua a subir pelo caminho de estrelas até estar diante dela. Ela lhe estende os braços e você caminha até estar diante dela. Ela lhe estende os braços e você caminha para receber o seu abraço. Ela abraça. E embora você sinta o calor deste abraço, também sente algo que nunca compreenderá. O mistério de Nut. Ela a convida a abrir o coração e a confiar nela. Você abre o coração e vivencia uma profunda sensação de unidade com o desconhecido. Você se sente tranquila, centrada e segura. E fica abraçada a ela. Até sentir-se plena, satisfeita, pronta para continuar. Você agradece a Nut. E ela lhe diz que é hora de voltar. Você segue pelo caminho de estrelas. De volta à terra. De volta ao lar. De volta ao seu corpo. Respire profundamente. E quando você estiver pronta, abra os seus olhos. Mexa as extremidades do seu corpo para poder aterrar no aqui e agora. E seja bem-vinda. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o seu like. Convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Mande esse vídeo para o seu amigo que está precisando fazer a conexão com o Nut. Aguardo vocês no próximo vídeo. Mitakuyao Yasin, eu honro todas as nossas relações. Tchau, 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 tchau.